Olá, hoje eu estou aqui no Lago Artificial, em Batatais, para trazer detalhes sobre esse espaço, que virou atração. Vários voluntários aqui da cidade estão cuidando desses animais, e nós conversamos com um deles. Como surgiu, Paulo? Ó, surgiu depois que eu saí da empresa, que eu aposentei, eu estava vindo aqui fazer caminhada, né? E até quem começou com isso foi o da Eda, dentista, que ele começou a cuidar, e aí eu comecei a ajudar ele. Igual eu te falei, os patinhos nasciam, iam para a represa e morriam. Eu passei a fazer o trabalho de fechar eles, criar fechado. Aí deu esse resultado que você está vendo, deu esse monte de patinhos. São muitos animais, né? São muitos. Só que agora eu estou fazendo um controle de não chocar mais, né? Porque aí eu estou também vendo os ovos para poder ajudar a comprar o trato, né? Está saindo 15 reais a dúzia, e a gente está na luta aí. Está tentando para a gente manter, porque aqui vem muita família, né? As crianças adoram, então é um lugar bem movimentado, é uma atração hoje em Batatais. Olha, a gente vem quase todo final de semana, trazer o saulinho para brincar nos brinquedos, nos correga, e vem ver os patinhos. Ele traz o pãozinho seco, joga para os patinhos e distrai aqui, né, viu? Passa um tempão aqui distraindo, vendo os bichinhos aí. O que você acha de uma atitude como essa? Eu acho muito boa, é legal, é um lugar bom passear, trazer as crianças. Tem bastante atividade aqui também, dentro dos dias das crianças, das diemos também, com bastante coisa aí. Então, eu acho árduo mesmo. O que é para você participar desse momento, desse cuidado voluntário aqui com os animais? Ó, para mim está sendo muito prazeroso, porque eu gosto, eu nasci na fazenda, morei na fazenda há muito tempo, então está muito bom para mim. É uma terapia, né? E eu gosto dos animais, eu sou, adoro a natureza. Legal, né? Saber desse cuidado que os voluntários têm em alimentar, né, esses animais, que inclusive virou atração aqui no Lago Artificial. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV, Claritiana.